Fala, sai todo mundo, sai todo mundo, não olha pra mim não, olha só, eu fico livre, porra, já ligou, vocês não me deixam em paz, vai, então, a Concava está passando por uma fase nova, uma fase que a gente está colhendo muitos frutos, que a gente plantou, estamos estabelecendo as novas relações de amizade, estamos, tendo acesso a novas coisas, a novos projetos que estão ajudando, estão melhorando a nossa vida, estamos com pessoas novas entrando na instituição, que estão injetando um ânimo novo, um gás novo, pessoas designers, pessoas que fazem projetos novos que a gente ainda não tinha ideia de fazer ou de tentar fazer. Que bom, falei nada direito, eu não tenho direito, a questão é que a gente está super feliz porque as coisas estão acontecendo, tem muita gente boa entrando na Concausa, A cada dia que lá na nossa sede, que ainda está em obra, chega a gente como a Janaína, que é essa menina linda aqui, chega a gente como eu, chega lá Celso, Rafael, Rafael, uma galera nova que está dando um gás, está dando um clima que vai para além da ideia de ONG, virou um grupo de amigos que tem as suas causas e que eu acredito daqui para frente vão fazer coisa para caramba, para não falar palavrão. Obrigado.